olha tudo é emocionado vai tomar um uau ele usa gravata nossa 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 olha o chat dela ele malha olha os cara é foda né a música é diferente salve galera do canal aqui mais um vídeo do canal daqui mais dois e então vocês pediram a gente trouxe vídeo reagindo as meninas dançando em então se liga aí a gente separou alguns vídeos que vocês mandaram aleatoriamente e a gente vai ver então mas mano não se esquece de se inscrever no canal em porque mano a gente tá tendo bastante visualização mas vocês não estão se inscrevendo mancada em se bater uma meta aí a gente vai soltar o vídeo do long motif em parte 3 se vocês quisessem comenta aí a parte 3 do long motif mas se inscreve para se inscrever mesmo e a gente vai para o primeiro vídeo aí e vamos lá então então a gente vai para o primeiro vídeo vamos ver qual que é e lembrando antes de ver o primeiro vídeo também que a nota lá se reclamou no vídeo mas a nota não tem nada a ver com beleza tal bagulha tipo é só a dança mesmo só uma opinião não é só para lá tipo ninguém que eu jurado nada né mano a gente tá fazendo só para zoar e outra entra lá no vídeo do long motif reagindo lá as meninas reagiram no tipo dos homens que tá da hora em mano tá aqui no card aqui ó aqui no card e vai tá lá no link da descrição também entra lá e vamos pro primeiro vídeo e aí 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 eu dei eu acho que eu dou uns 7 7 mano eu achei muito da hora tá ligado mas tinha muita gente falando atrás e eu achei que ela não tava muito no ritmo não consigo adescei disso né mano mas minha opinião minha opinião não vale nada mas eu tô dando minha opinião a gente primeiro assim eu acho que tá até bom tá top ela dança bem tipo só não encaixou no ritmo né mas por dança bem pra caramba então eu dou um 8 também então galera a gente já vai pro segundo próximo vídeo vamos ver é e aí o outro e aí aqui Fica de novo? Fica de novo 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 É Eu não gostei muito da música Mas é porque eu achei meio eletrônico Eu não senti aquele ritmo Não tem ritmo pra dançar essa música Mas eu dou um 6 Eu achei da hora no começo Não, no começo eu não achei da hora Porque a música ficou muito Na eletrônica no começo Pra depois ir pro funk pra ela começar a fazer Os bagulhos Então eu acho que eu dou uns 7,5 Mano, eu achei a música muito engraçada A parte da bagulha eletrônica ainda É, no comecinho foi um pouco lento Não tava muito no ritmo Mas mano, acho que eu dou uns 7 Também pra dar Agora, vamos pro próximo vídeo Né? Ó, ela tá no espelho lá olhando pra cara dela Ebra daquela noite No chão da cozinha e você Eu gosto dessa música Essa música é daora mesmo A que começou não, mano? Não, essa é a mesma, cara Eu gosto da outra Eu gosto da outra E aí? Eu gostei pra caramba da música Eu vou dar oito, acho que mais por causa da música Por causa da dança, mano Eu gosto pra caramba da música Mano E eu vou dar nota pela dança, não pela música E eu vou dar uns Uns set na dança Porque ficou daora Mas pela música daora também Vai sete e meio Ela dança bem pá daora Mas uma fita que atrapalhou aqui no vídeo Não sei se parou A cadeira Daí tipo, acho que isso Não deu pra ver, ela dança aí não pá Sete e meio A música é top Não, é um set, um set Que a música é top Sete Então ela vai pro próximo vídeo aí, galera Vamos ver qual que é É É É É É É É Essa aí ela sabe mexer a boca do lado E ela não repetir pra ela sempre... Tá mudando de boa direção E aí? Da hora a música, gostei É uma música boa, um ritmo bom pra dançar E mano, eu dou uns... Sete e meio Sete e meio? Eu dou uns... Mano, eu gostei, parça Ela tá no ritmo da música certinho A música é da hora, eu curti a música Eu dou uns oito e meio Parça, o bagulho sem enrolação mesmo Pela dança mesmo, eu dou dez, parça Pra caralho, então você vem de boa Encaixou certinho no ritmo, parça Eu não tenho nem o que falar Então vamos pro próximo aí, já É... Eu vou pro próximo aí, ó Vai lara silva, silva Chacoalho, bumbum, tutu Boinha... É... Vita, lisinha... Oh, meu, Gabriel É que o creste tá acentrando, Gabriel Eu não vou pro próximo aí Você fica, mimi O caralho, o talentinho certinho, mano, parece que eu vou chorando, eu tô muito, mil vezes já, pra cantar. Olha isso, tem que dar 30 minutos, até 30 minutos, tá 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 30 minutos. Mano, ficou bom isso, parceiro, eu vou dar 9, 9 e meio, 9 e meio. Ah, mano, eu dou 10, parceiro. Ela tava com o ritmo certinho da música, é feito, é 10, parceiro, é 10. Não, vou mudar minha nota, parceiro, tá muito certinho, perfeito, a música da hora também. Nossa, parceiro pior, Maia, que bom, né? A única coisa com a Gêmea é que ela acabou do nada, né? Não, parceiro, não, na 10 também, que teve uma parte, sei lá, o bug, ela arrumando o cabelo assim, o bug da hora, né? Não, ela parou, ele ficou certinho na música, a música parou, ela arrumou o cabelo, daí o bug e voltou. Tudo ficou da hora, só a música que parou assim, do nada, mas ficou. Você é louco, a menina é profissional na dança. Então, vamos pro próximo. Toca, toca. É bem baixa a música, né? É baixa a música, mas acho que ela deixou, sei lá, muito, uma frase. Olha o short dela, chato. É isso que eu ia falar. Da hora o short dela. Da hora, gostei, gostei. Não, gostei, mas acabou do nada também. E a música ficou baixa, mas... Não, ela dança bem, usa um short da hora, pá. Eu dou uns sete. Sete? Sete. Eu dou oito. Ah, mas eu dou... Eu dou oito e meio também, parça, que o bagulho... O short dela é muito da hora, vocês vão ver aí. O bagulho eu ia mandar. Também comentando e falando, né? Tá falando do short da mina, mas... Tá da hora o short, cara, é da hora. Vai falar que os seis mina não usariam um short desse, parça. O short é muito da hora. Não, da hora esses shorts aqui pra dançar. Tá bom, parça, fala do short. Os caras dando nota pra dançar. Não, short, short. Não, short ou dança, cara. Short ou dança, cara. Nota pelo short, parça. Vai. Olha o shortinho que eu gosto. Nossa, a música tá muito baixa. Peraí, eu vou pôr de novo, que a música tá muito baixa, mano. É. Nossa, aumenta a caixinha aqui, peraí aqui. Vai ter que aumentar a caixinha, tá muito baixo. Aumenta tudo, cara. Então, galera, acho que eu gostei do vídeo dela, mano. Tá, só que a música ficou baixa, né? A música ficou baixa, mas nada que a gente não aumente pra vocês aí. E eu acho que a nota dela eu dou uns nove. Eu gostei bastante. Não, ela dança bem pra caramba, mano. Gostei do short, né? E... Não. Dou uns oito. Eu dou oito também. É isso. Não vou falar muito bem. Então, vamos pro próximo vídeo já pra não ficar muito grande, né? E... Não, parça. Babuia é dez, babuia é... Nossa, vocês vão ver aqui, parça, que o Slomit vai tá aí. Mano, essa menina dança bem, parça. Encaixou certinho no hit, velho. Não sei. Acho que dá a hora mesmo. Minha nota. Minha nota é oito. Parça, vai dar oito e meio. Então tá bom. Então já vamos pro próximo já assim, enrolação. E... eu acho que podia ser uma música mais animada mas ela sabe dançar bem assim gostei eu dou uns 8 de novo eu gostei também só que a música tá um pouco lenta mas é uma música diferente né pra todo mundo não ficar igual eu dou uns 9 esse bagulho eu dou 8 e meio mas a música é lenta mesmo mas ela dançou bem até não encaixou no ritmo certo vamos pro próximo agora esse ai tá numa festa já pelo jeito ó é uma hora dois celular no bolso tem um só que eu também dois tô vendo tô vendo dois partes tem um só cadê dois os cara nem viu ela dançando os caras reparando o celular tá de calça ainda imagina se tivesse t-shirt eu dou uns 9 mano ela não tá de short mas ela sabe dançar e da hora tá numa festa eu dou 9 e meio também gostei é parça o bagulho do 10 parça que ficou da hora ela tá de calça pra tá mas parça parece ser mais estilosa assim de costa também e o bagulho é 10 parça eu dou 9 e meio é isso é uma boca e aí é O que que é na sacola ali? Na sacola ali ó, na sacola ali ó, na sacola ali ó, ela tá sentando sacola. Mas então mano, ó, eu gostei pra caramba, a pessoa que soube gravar isso daí, eu dou uns oito, dou uns oito. A pessoa que gravou pra ela? Mano, pela dança e pela pessoa que gravou, parça, e ela dançou meio que no vídeo, ela dança bem. Eu dou uns nove pra ela, eu gostei, eu gostei. Ah, o bagulho eu vou ter que contrariar um pouco você né, que é o bagulho tipo... Não, ela dança bem até, só que o bagulho é a sombra, parça, e o desfoque, parça. Cês vai ver aí que é o bagulho desfoco aí, tipo, a sombra tá atrapalhando um pouco mesmo. Ah, mas eu não. Então eu dou um sete, parça. Eu dei quanto mesmo? Dez eu acho. Que dez, parça? Tô dizendo. Eu dei oito, parça. Eu acho que eu dei oito, eu dou oito. Então, vamos pro penúltimo. Vamo pras duas últimas hein galera, e é isso. Nossa, essa roupa dela dela. Não, 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 não. Não, 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 não Também deu 10 Gostei Agora a gente vai pro último, hein E antes de ver o último, já deixa o like Se inscreve no canal, hein Pra se inscrever mesmo, hein E segue a gente no Instagram também, que vai tá aí na descrição E se vocês quiserem alguma ideia de vídeo Manda lá no Instagram pra gente também Vai Galera, então a gente vai pro próximo vídeo Que é o último, né Lembra de se inscrever, hein Nossa, tem gente ligando pra nós, ó Larissa, ligando Vamos atender, vamos ver o que ela vai falar Bem no último, mano Bem no último Pera aí, deixa eu ver, vai Alô Oi Oi Qual que é o número da sua cara? Qual que é o número da sua cara? Nossa, tá atrás, rapaz 169 155 Fusso Tá bom, tchau Fusso 155 Fusso, fusso 155 Tá ligando por trás? Nossa Não, se eu falo 655 Quer dizer que você é 655 Se você fala 155 Porque você senta em 55 Mas você lembra quando você perdeu a sua mesma idade? Ixi, você é louco, parceira Vai, vamos pro último vídeo E aí, essa porra tá valendo? É o TS, tá? Não, 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 não É o TS, tá? É o primeiro eu por isso 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 Vai, 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 vai Gostei, seu defende, tá tudo bom Alô, alô, minha vizinhaça Por favor, preste atenção Não deixe sua cachorra soltar aí A carrocinha tá passada e vai fazer o arrasão A carrocinha tá passada e vai fazer o arrasão Melhor dançou, mano, aqui nos vídeos Melhor dançou Melhor dançou Teve um bagulho que tremeu assim no vídeo na hora das batidas Mano, perfeito vídeo, tá perfeito Mano, eu vou dar 10, parceiro Mano, eu gostei do vídeo pra caramba, mano Segui o ritmo certinho O vídeo tá uma edição muito louca, mano 10 E mano, a gente que edita os vídeos, parceiro, sabe como é muito difícil editar vídeo, parceiro É 10 Com certeza, mano, eu dou Vai até 10, né? Vai até 11 Mas tá top mesmo, parceiro, esse daqui Eu acho que é o melhor Ó, antes de acabar o vídeo, galera Se você gostou, já deixa o like, se inscreve E antes de acabar mesmo, a gente queria mandar um salve pra duas pessoas Que sempre tá comentando aí no comentário, pedindo pra nós dar um salve O primeiro é Gustavo Lima E o segundo é Thaís Aleixo Um salve pra vocês dois, hein Salve Então é isso, hein Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos E não esqueça de se inscrever Falou E aí E aí E aí Amém.